Nesta segunda-feira, começaram a ser aplicadas em todo o Brasil as segundas doses da vacina contra o vírus HPV. A campanha protege meninas de 11 a 13 anos contra o câncer do colo de útero. Esta dose está sendo feita seis meses depois da primeira. Ela é fundamental para garantir a imunização. A terceira dose de reforço será feita daqui a cinco anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% das 4,9 milhões de meninas da faixa etária da campanha no Brasil. Só em Santa Catarina, são mais de 157 mil.